Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. O servidor está aberto novamente, galera. Gostaria de estar pedindo desculpa para vocês a respeito do servidor. Muitas pessoas... Metralha, o que está acontecendo com o servidor, metralha? Não abre mais o servidor, metralha. Cadê o servidor, metralha? Cadê não sei o que, cara? E tem gente caindo direto aqui, de bicho. O cara caiu do bicho. A hora que nascer... Está ligado, né, mano? Se você está ligado, o que vai acontecer, né? Dá uma olhada aqui. Bom, é o seguinte. Gostaria de estar falando... Nossa, mano, tem um alfa aqui, cara. Tem um carno alfa aqui. Esse carno alfa aqui não é muito bom, não, cara. Vamos ver se a gente consegue... Ah, não pegou. Passou reto. Vamos ver se a gente é bom de mira. Vamos ver. Pegou, mas não arranca, velho. É o seguinte. Gostaria de estar falando para vocês que o servidor está de volta. Eu tive alguns problemas com o servidor. O que aconteceu, metralha? O PC, ele faltava dar uma atualizada no PC. Deixa eu colocar dano de combate e vamos para o pau. Faltava colocar alguns... Alguns... Itens, né? No caso, algumas atualizações, no caso do PC. Ele estava dando incompatibilidade com o Windows, sim. Na hora que eu colocava o jogo para rodar, ele dava incompatibilidade com o Windows e falava que não era compatível e tal. Algumas pessoas conseguiam entrar, outras não. Então, está tudo certo. Vamos matar esse cara aqui, mano. Boa! Aí, já pegamos o Alpha aqui. Já demos um talento nele. E vamos voltar para a nossa base. Lembrando que o Tio Metralha... Nem o Tio Metralha conseguiu mais jogar, cara. Nem eu consegui mais jogar, tá? Por quê? Devido aos problemas que tivemos no servidor, tá? Então, basicamente, o que eu posso dizer para vocês? Agora, graças a Deus, eu consegui resolver o problema, tá? Atualizei o Windows. A incompatibilidade já era, né? O pessoal está conseguindo entrar. Pelo menos, eu acho que o pessoal está conseguindo entrar. Então, depois vocês fazem o teste aí, né? Coloca aí para vocês estarem entrando, dar join no jogo e tal, essas coisas. Para a gente estar fazendo com que tudo dê certo. Outro aponto importante que eu gostaria de estar citando para vocês é um gameplay de State of Decay que vai estar saindo. O que acontece? O gameplay, ele não está terminado, finalizado. Os 5 minutos que eu ia finalizar o vídeo, deu pau. Não consegui finalizar. Então, basicamente, vai em um vídeo de 26 minutos, só que sem o final. Então, eu vou estar dando um corte nesse final. Porque, na grande realidade, os núcleos pestilentos a gente já tinha terminado, tá? Então, fique ligado nessa dica aí. Que o vídeo do State of Decay, o episódio 9 ou 10, eu acho que é o 10. O episódio 10 não está finalizado, tá? Eu peço até desculpa para vocês. Mas, está bem explicadinho. Eu tentei dar a maior ênfase. E, novidades, cara. Vai ter uma cena meia triste aí. Espero que vocês gostem. Então, deixa eu ver aqui. Eu achei que era um personagem caído aqui. Parecia, né, mano? Aqui, ó. Essas pedras montuadas aqui. Parecia alguém caído aqui. Deixa eu ver como é que está o inventário aqui. Deixa eu colocar a estamina nele. Carne, 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 carne. E peguei o capacete lá, né, mano? Para matar alfa está muito fácil. Por causa do dano dos nossos dinos, né? Que está muito alto. Está muito OP, né? No caso. Ó, 2 mil de dano está dando esse dragão aqui, ó. É muito rápido para estar matando. Então, quer dizer. Vai dar para a gente estar fazendo um PVPzinho da hora. Sim, o PVP vai estar disponível nesse final de semana. Para vocês estarem se divertindo. E mostrando quem pode mais, né? O pessoal que são os fortes do servidor. Porque tem muita gente que está jogando aqui. Que está forte para caramba. Eu dei um rolezinho no mapa, né? Para ver a galerinha. E vi que eles estão bem fortes. A minha base eu não dei nenhum UP. Eu vou ver se eu consigo começar a jogar essa semana. Para até sexta-feira estar com uma defesinha mais ou menos lá. Lembrando que no final de semana eu não sei se eu vou conseguir estar entrando. Porque no final de semana eu vou estar meio corrido, cara. Eu trabalho fora, como eu digo para vocês. Então, não vai dar para estar dando para mim estar trabalhando. Na base. E sim, trabalhando fora aqui para casa, né mano? Então, eu vou colocar a defesa, né? E mais uma coisa que eu gostaria de enfatizar nesse vídeo. Que não pode estar prendendo o personagem. Sim, o máximo que vocês podem fazer é prender. Aí, por mais ou menos uma hora no máximo. Depois tem que soltar. Aquele que manter pessoas em cativeiro, presa e tal. Players preso vai ser banido. Não vou nem avisar. Mas eu vou pegar e vou dar ban, entendeu? Então, quer dizer, automaticamente. Se fizer esse sistema de prender player. Tá? Vai ser banido. Sem aviso prévio. Então, vamos respeitar. Como que vai funcionar? Quais são as regras, cara? Olha o Uga Uga aqui. Estou dando uma geral aqui, cara. As regras vão ser bem simples, né? Raidar. Destruir. E depois deixar o pessoal crescer, né? O foco do servidor. É para ter amigos. Pessoas para um ajudar o outro. Para curtir, né? Para bagunçar. Para fazer com que o servidor cresça de amigos, né? Não aquele sistema de crescimento aí. Onde o pessoal pega a raiva um do outro aí. Porque não. Eu vou entrar porque eu preciso raidar fulano. Eu preciso raidar ciclano. E a minha base tá parada, velho. Desde o último episódio. A única coisa que eu comecei a fazer foi uma torre aqui. De defesa. Mas o Hancock tava me ajudando. Acabou nem dando pra mim terminar ela, né? Aí depois do último episódio a gente fez essa chocadeira aqui. 100% eficaz, né? O pessoal tinha perguntado. Metralha. Dá pra tá chocando qualquer tipo de ovo? Dá sim, cara. Qualquer tipo de ovo você consegue tá chocando, tá? Não tem dor de cabeça. Não tem shabu. Então minha base tá desse jeito. Só estamos na plantinha X. Mas eu tô farmando. Estamos conseguindo alguns itens. Precílicas, coisas e tal. Pra gente tá fazendo com que a base cresça, tá? Então, o servidor vai continuar. Quando ele estiver online, eu gostaria de deixar bem claro pra vocês. Que quando eu deixo off. Quer dizer, não é que eu tô deixando off porque eu quero, tá? Eu tô deixando off pelo fato do pessoal aí ter que entender que eu gravo no PC também. Alguns gameplays no PC também, sim. Eu gravo, no caso, o gameplay do Ark Survival Evolved no... Aquele sisteminha lá do... Como é que eu posso dizer pra vocês? Do mod, né? Então eu uso o mod pra tá fazendo os gameplay. Então, quer dizer, a gente faz tudo o que dá pra tá curtindo com vocês, tá? Caraca, velho. Não transferiu? Não transferiu a carne, não? Deixa eu ver se dá pra transferir. A gente coloca em inglês. Que no caso é a carne. É, transferiu. É, todas as carnes foram transferidas. Agora eu vou colocar aqui no coxo. Aqui por causa que tem vários bidinos aqui, né, mano? Não é só um, não. Deixa eu ver aqui. Boa. Agora eles vão começar a comer aqui, né? Vamos ver como é que tá o life dessas crianças. Vou dar uma aumentada nesse daqui, mano. No dano dele. A vida. Tem uns par de... Nossa, de... Como é que chama? De dragão aqui, cara. Eu tô com um level 95 e tal. Tem alguns outros aí que são com um level bem alto, né? Esse venenoso aqui tá com um level 230. No caso é um que eu tava de rolezinho com ele, né, mano? Ele tá bem... Bem OP também. Não tá tão ruim, não. E tem esse outro que eu tô upando. Bom, pessoal. Tava perguntando pra mim aonde eu posso tá conseguindo, né, a pasta de cimento, cara. É na casinha dos castores, o lugar mais fácil. E o que eu gostaria de tá falando pra vocês, vocês que estão pegando na casinha dos castores, faz um favor pra mim, esvazia as casinhas, tira a madeira, tira tudo, pra respawnar mais pasta de cimento. Porque se você tirar e depois só a pasta, deixar a madeira, o que que acontece? Você vai ficar sem pasta de cimento, velho. Então, recomendo vocês estarem fazendo isso daí pra tá ajudando o servidor também nesse sistema. Bom, esse vídeo foi apenas pra dar recados pra vocês a respeito do servidor. O servidor está de volta. Se tiverem algum problema pra entrar, me avisem, tá? Que eu vou tá dando um toque pra vocês da forma pra entrar. Como eu faço pra entrar a metralha? Que isso, cara? Esse bronto aqui? Caraca, deu um lagzinho maroto aqui, hein? O ping também subiu pra 150, cara. Bom, então... Opa, deixa eu pousar aqui. Mano, minha base é muito pequena, cara. Tem um pessoal que tem uma base gigantesca aí. Eu que sou a DM da base, que tenho aqui todos os recursos. Tô basicamente aqui cru, cara. Mas é o seguinte, mano. O servidor vai abrir pra vocês. Então, vamos lá. O que que eu queria falar pra vocês? Pra vocês entrarem no servidor, vocês vão vir aqui, nessa conta aqui, adicionar essa conta aqui, ó. Tio Metralha, tá? Eu tô adicionando todo mundo. Quando aparece a notificação, eu já adiciono como amigo. Aí vocês vão vir aqui, participar, e entrar no jogo. É bem simples, tá? Depois de adicionado, vai aparecer essa aba aqui, pra você tá entrando no mesmo jogo que ele. Então, entrando aqui com o Tio Metralha, você vai ser feliz. Vai jogar no servidor. E tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer, com mais um vídeo pra vocês. E desculpa aí, galera. Foi mal mesmo. Eu tô tentando colocar o servidor on. Não é porque eu tô de sacanagem. Mas tamo junto, é nóis. Vamos.